Vou fazer a moda que o João gosta Opa! Chega o dedo do Maras faz a madeira Mas não tá muito bem mesmo, mas... Só que o senhor gosta Vamos lá Tô sozinho em nossa casa Sem saber o que fazer Procurando em qualquer canto Qualquer coisa que me traga Um restinho de você Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir seu cheiro Já tentei tocar seu rosto Num delírio quase louco E beijar seu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum restinho De você por essa casa Pelo bolso das camisas Eu procuro o seu retrato Pois assim talvez consiga Te encontrar por um momento Numa foto em três por quatro No casaco do seu perfume No casaco do seu perfume Tô sofrendo aqui sozinho Tô sofrendo aqui sozinho Não sei onde procurar Não sei onde procurar Não sei onde vou fugir De tanta solidão Por mais que eu tente te buscar Em cada canto Em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração Uhul! Uhul! Cereça! 100% matou! Fim! 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 Obrigado.